Programa Pense Auto Oferecimento Salão de Beleza e Estética Adriana Medeiros Sua beleza sem limites Praia do Sabugo Sempre o melhor sabor Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Auto O único programa do setor automotivo de toda a nossa região E esta semana o programa está recheado de coisas boas Então se liga aí numa palinha do que rola no programa de hoje Comandante, comandante, comandante Comandante chegando Corta pra mim na 18 Vamos lá, olha só a ventoinha rapaz do Golbola Seja bem-vindo a Espanha Multimarcas A melhor loja da Campo Sales Confira as nossas ofertas de hoje É isso aí, então vamos lá .elx1.4flex2012 Pra você que já conhece Carro Multimarcas, o seu melhor negócio Vamos para as ofertas da semana Celta LT, ano 2012 Completo, ar, direção, vidro e trava Pequena entrada, mais parcelas de 598 Barata é no barateiro, atacar de varejo é aqui no barateiro Comandante, comandante É no barateiro Comandante, corta pra mim na 18 Corta na 18 Comandante, não para de tocar o telefone É todo instante, toda hora Telefone toca muito É isso aí, isso é um pouquinho do que vai acontecer ainda hoje aqui no Pense Alto Por isso, fica o convite Estão convidados vocês, seus amigos, a sua família A dar aquela sentadinha e conferir a partir de agora O meu, o seu, o nosso programa Olha aqui ó, Pense Alto Molas, freios, escapamentos, amortecedores, injeção eletrônica, suspensão, embreagens Você está? Na Bono Pneus É isso mesmo, estou aqui com o Ricardo, gerente número 1 do grupo Bono Pneus Diretor, pediu pra te dar parabéns Porque quem faz dinheiro, quem faz faturamento é porque sabe fazer negócio E é claro, quando falamos isso pra você, se tranquiliza Porque você sabe que vai trazer o seu carro no local de total segurança É isso mesmo E o foco Bono Pneus é? Pneus É, portanto vamos falar de oferta com você É com você, Ricardo Pneus 1,657013 Goodyear 119,90 ou 10,19,90 Ou uma segunda opção Pneus 1,756514 Continental Bar 1,149,90 ou 10,24,90 Curtiu, gostou? Tem muito mais aqui na Bono Pneus da Zona Norte Itavuvu pra você Fala aí pra mim, Ricardo Avenida Itavuvu, número 2089 E o WhatsApp da loja? É 988011050 Vale a pena lembrar que estamos bombando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram Agora, se liga, não sai daí porque já já Bono Pneus tá voltando com mais promoções pra você, certo? Isso mesmo Valeu Olá pessoal, é o César aqui mais uma vez com vocês E falar de uma promoção bacana, que é uma bicicleta da marca Benzo Aro 29 já, com suspensão com base de alumínio Alavanca automática, 24 marchas Com movimento central roletado Freio a disco na frente e atrás Por apenas R$ 1.320,00 à vista Ou 8 parcelinhas de R$ 173,00 com R$ 0,75 Uma bicicleta bacana pra você pedalar e trabalhar Show de bola Bicicleta de aço carbono Aro 26, com 21 marchas Com alavanca automática Com alavanca automática Nessa alavanquinha minha boca não Alavanquinha boa Por apenas R$ 460,00 À vista R$ 460,00 na bicicleta dessa É muito barato Ou, se você optar por parcelar no cartão 6 parcelas de R$ 81,00 com R$ 0,70 no cartão Visa ou Mastercard Venha conhecer a Ciclo César, pessoal Fica na vida, Itabuú, número 605 Telefone 32312229 Não perde tempo em outras lojas Corre pra Ciclo César Melhor atendimento é aqui É hora de Zenit Multimarcas Aqui do programa Pense Alto Estamos na Comendador Water Pra você da região Tem muita coisa bacana acontecendo E esta semana aqui na Zenit É semana de queima de estoque Então, fique à vontade Porque esta semana eu não vou falar de parcela Porque te garanto que você vai fazer O melhor negócio da sua vida O que você precisa agora é papel e caneta na mão E anotar o carro que está no destaque Olha este Voyager 2010 Um carro bacana Super econômico Quanto? Vem na loja Faz a sua proposta E negocia aqui com o Ismael E toda a sua equipe Eu também tenho Meriva No 2008 Completo mais bancos em couro E motorzaço 1.8 Preço Traz o seu seminovo Traz a sua moto E faça um ótimo negócio Porque este carro está baixo Da tabela FIP Gente C4 Palace Carro maravilhoso Com bancos em couro E completíssimo Ano 2008 Também Super oferta E destaque Você vai fazer o melhor negócio Da sua vida Neste C4 Palace Também tenho para você Renault Logan Ano 2008 Ele é completo E 1.0 de motor Da Zenit Multimarcas Da Comendador Wetter E agora mesmo Você pode mandar A sua documentação Para um pré-cadastro Para ir já E agilizando A aprovação Do seu crédito No 15 E a Impacto Vai sim derrubar Qualquer concorrência Olha só Eu estou aqui General Carneiro 1318 No bairro Vila Lucie No melhor ponto Da cidade de Sorocaba Viu? Hoje promoção Impedível Para o seu carro nacional Ou importado Pastilhas de freios A partir de R$ 49,90 O jogo Gente Já pensou trocar A sua pastilha de freio? Sinônimo de segurança Para você e para a sua família Aqui na Impacto R$ 49,90 Amortecedor A partir de R$ 24,90 A peça Correia dentada R$ 249,90 Alinhamento E balanceamento A partir de R$ 79,90 Pneus novos A partir de R$ 129,90 É pneu novo Viu? Com 5 anos de garantia Colocados de graça Sem custo nenhum No seu carro E toda loja Tem até 10 vezes Sem juros Ligue agora 0800-107-575 E eu vou cobrir Qualquer oferta Anunciada Eu te garanto Não feche nenhum negócio Sem nos procurar aqui na Impacto Vem para cá agora Para você que já conhece Carro Multimarcas O seu melhor negócio Vamos para as ofertas da semana Celta LT Ano 2012 Completo Ar, direção Vida e trava Pequena entrada Mais parcelas De R$ 598 Temos também Uma ideia Atrativ 1.4 Pequena entrada Mais R$ 698 Em 48 meses Estamos na Avenida Washington Luiz Número 866 Jardim Faculdade Nosso WhatsApp 15996 297002 Venha para Carro Multimarca Ninguém melhor Para cuidar Do seu veículo Do que você mesmo Por isso Compra Autopeças Toda semana Aqui no programa Pencial Tu tem inúmeras ofertas E é claro Sempre uma dica Interessante E esta semana A dica da Rita Merijo Juntamente com a Comp É Quem nunca passou Por aquele transtorno De ficar sem combustível E uma peça Muito importante Para você Está aqui Olha Funil para combustível Gente Essa peça Infelizmente Aí no porta-mala Do seu carro É indispensável Por quanto? R$ 10,39 É barato demais Então não fique passando Apuro por aí E vem para a Comp Autopeças Além No mais Conferir as ofertas Dessa semana Que estão demais Confira Se liga Porque eu já falo Então De óleo Motor 20W50 5 Petrons Apenas R$ 9,90 Também cabo transferência De carga Bateria Apenas R$ 18,90 Capa Para cobrir o seu carro Com forro tamanho M Apenas R$ 47,00 Olha só Paleta soft A partir de R$ 9,90 E eu também falo para você Sobre baterias Bateria jet A base de troca A partir de R$ 119,90 Tapete Universal Mona Com apenas R$ 18,90 O jogo Jaqueta tradicional Califórnia Olha aí Os motociclistas Apenas R$ 199,90 É isso mesmo Compe Autopeças Em duas lojas Aqui na cidade de Sorocaba No Barcelona Na Avenida Paraguai Também na Zona Norte de Sorocaba Na Avenida Tanazo Soares Telefone e WhatsApp Está aí na sua tela E a dica da comp Você já sabe Aqui na comp Você pensou Na comp Tem O maior O melhor e o mais completo Centro Automotivo de Sorocaba E região Está aqui na Avenida Armando Panuso Número 575 É o local Onde você vai fazer Suspensão Alinhamento Balanceamento E claro Aproveitar as condições E as ofertas especiais Que a Top Car Preparou para você Mas não é só isso Que você faz aqui na Top Car Não Que a Top Car Para honrar o nome de Top Eu vou te explicar por quê Agora é motor Isso mesmo Mecânica Motor E câmbio Ou seja É uma clínica completa Para o seu carro Ficar mais seguro E você Mais tranquilo Confira comigo Estas ofertas Que você encontra Esta semana Na Top Car Pneus Aro 13 A partir de 129,90 Pneus Aro 14 A partir de 179,90 Está esperando o quê? Venha correndo Para a Avenida Armando Panuso Avenida Doutor Armando Panuso 575 O telefone Ligue agora 4003 7505 Vou repetir Ligue agora E agenda o seu horário 4003 7505 Top Car Seja bem-vindo A Espanha Multimarcas A melhor loja Da Campos Salles Confira as nossas ofertas De hoje É isso aí Então vamos lá .elx1.4 Flex 2012 Esse carro tem direção Vigro Trave e alarme Com uma pequena entrada 48 de 639 Mensais apenas Temos também Esse Astra Sedan Maravilhoso 2008 Flex Completo Com uma pequena entrada 48 de 549 Mensais Temos também Essa EcoSport Freestyle 2012 1.6 Flex Completa Fantástico Esse carro Somente 35.900 Ou se preferir Uma pequena entrada 48 de 748 Mensais Temos esse carro Sedan Também para a família Um Prisma Joy 1.4 Flex 2010 Esse carro Tem direção hidráulica Sem entrada Nenhuma 48 de 719 Mensais Confira agora Nosso endereço Avenida Doutor Campos Salles Número 1140 Nosso telefone 3034 1106 WhatsApp 99655 276 Espanha Multimarcas A melhor loja Da Campos Salles Vem pra cá Penseauto.com.br O melhor portal De classificados De veículos Da nossa região Comprar Vender Fazer a manutenção Do seu veículo E também A simulação Da parcela Do seu novo carro Acesse agora www.penseauto.com.br É a Auto 7 Class No programa Pense Auto E você que está Acompanhando Querendo comprar O seu carro novo Completo Começar o trabalho No Uber Aqui na Auto 7 Class Muitas oportunidades Pra você Não é Eduardo? É isso aí Tamar Pegamos sua moto Na troca Temos a melhor avaliação Do mercado Então aproveita A melhor avaliação Da sua moto na troca Então vamos lá O telefone do vendedor Eduardo é o 153412 2215 Ou a mensagem No WhatsApp Qual o telefone Eduardo? 981375172 Então aproveite Agora pode mandar A sua mensagem Pro vendedor Eduardo Comprar o seu carro novo Outro recado Pra você Você que está parado Quer entrar no ramo De vendas e automóveis A Auto 7 Class Dá uma oportunidade Pra você Seja um corretor De vendas e automóveis Aqui da Auto 7 Class Diretamente com o vendedor Eduardo Eduardo vai explicar Tudo pra você Não é Eduardo? É isso aí Manda uma mensagem Pra mim no meu WhatsApp Dizendo Quero ser corretor E eu tirarei Todas as suas dúvidas Então vamos aproveitar Aproveitar Então anote aí O WhatsApp do Eduardo É 159181375172 Vou repetir 159181375172 Mande a sua mensagem agora Seja um corretor De vendas e automóveis Aqui da Auto 7 Class Acompanhe agora As melhores ofertas E olha que carro É o C4 Hatch Exclusive Ano 2010 2.0 Flex Bancos e couro Câmbio automático Rodas e liga Completíssimo esse carro E olha como é fácil Uma pequena entrada Parcelas fixas De 799 reais E o melhor Você comprando Neste mês de julho Aqui na Auto 7 Class Você só vai começar A pagar A partir de outubro Então é muito fácil Aproveite Outro carro Olha só É o Up TSI 2016 Completíssimo Único dono Apenas 30 mil Km rodados Vamos aproveitar A melhor avaliação Do seu carro Na troca É aqui na Auto 7 Class Peugeot 207 2014 Motor 1.4 Completo Completo Pequena entrada Olha só Pequena entrada E parcelas fixas De 759 reais E você vai começar A pagar Só A partir de outubro É o Clio Hatch 2013 1.0 Flex Completo Completo Pequena entrada Parcelas De 699 reais E você vai começar A pagar Só a partir de outubro É só Aqui na Auto 7 Class Uno Vivace 2014 1.0 Olha que oportunidade Para você Aqui você compra Este carro 100% Financiado Isso mesmo 100% Financiado Mande a sua mensagem Agora para o vendedor Eduardo Anote o WhatsApp É 15981375172 E aproveite Uno Vivace 2014 100% Financiado Sandero Flex 2014 1.0 Pequena entrada E parcelas Completíssimo Rodas Rodas E liga leve Multimídia O melhor preço É aqui na Auto 7 Class Porque é aqui que você tem O melhor e o maior Estoque de seminovos De todo o interior paulista Então aproveite e liga agora 153412 2222 E aqui na Auto 7 Class Sempre muito mais Então venha até a loja Aqui no centro de Sorocaba São mais de 500 ofertas Aqui na loja Isso Pátio enorme Completo para você Auto 7 Class Aberto todos os domingos Isso mesmo A loja está aberta diariamente Aos domingos Aberto das 8 horas da manhã Até 1 hora da tarde Auto 7 Class Rua 7 de setembro Número 328 A sua garantia De um bom negócio E na cidade de Jundiaí Maxi Shopping Jundiaí Nós vamos falar de centro automotivo E o nome então é Bono Pneus Quem me aguarda Henrique Tudo bem meu amigo? Tudo jóia e você? Dispensando aí Elogios a diretoria Para com você Então parabéns pelo seu trabalho Pela sua gestão Olha aí ó Loja lotada Porque gerente Bono Pneus Faz negócio como ninguém Certo amigo? E também pit stop Completíssimo aqui na loja Com mais de 50 itens Certo? Certo Mas o foco mesmo Da loja é? É Pneus Então vamos de oferta Fala pra nós Pneus 1657013 Goodyear 119,90 Ou 10,19,90 Também temos outra modalidade Pneus 1756514 Continental Barum 149,90 Ou 10,24,90 Barato né Henrique? Muito barato É cuidar da segurança do carro Com bom preço Você é Bono Pneus Lembrando que o horário de atendimento Aqui no Maxi Shopping Da Boa Bono no Maxi Shopping É diferenciado né Henrique? Segunda a sábado Das 10 às 22 horas Aos domingos Domingos e feriados Às 14 às 20 horas E para marcar então O seu pit stop O telefone é facinho De mais 011 44971332 Ou WhatsApp 011 947065769 É isso aí pessoal Bono Pneus Referência de pneus É aqui Comandante 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 chegando Corta pra mim na 18 Vamos lá Olha só A ventoinha rapaz Do Golbola Golbola somente 189 reais Mais barato Foca aqui meu filho Mais barato Mais barato De que desmancha Essa é do Golgê 30 170 reais Olha o Golbola Sabe quanto? Gente 160 reais Isso aqui é mais barato Que desmancha E novo Novo Cerado Com garantia Com nota fiscal Com tudo É barato demais Olha o kit de farol de milha Do Corsa Somente 145 Com botão original Original O botão Olha só o Corsa Montana Sabe quanto? Somente 173 Botão original também Muito barato demais Vem você também Para o Barateiro A loja que ama você Vem pra Jundiaí Você também Vem E vem tomar um café Comigo Vem E no programa Pense Alto Chegou a hora de É claro que dá É hora de exclusivo automóveis Estamos na loja do Éden Para você que está a fim de comprar Um carro bom Bonito E barato Aqui é o lugar Aqui é o melhor negócio É exclusivo automóveis Tem oferta Se liga aí Porque então Vamos já começar Muito bem com chave de ouro E Ford Fusion 2.3 este carro Ano 2008 Completíssimo Com couro Com teto solar E com promoção especial Entrada bem acessível Para você E parcelinhas De quanto amigo? 799 Também se liga aí Nesse Volkswagen Fox 1.0 de motor 2013 Carro para você Com DH E valor à vista Será que dá? Claro que dá É quanto? De 30.990 A gente faz por 29.990 É isso aí também Tem igual 1.0 2014 Tem direção Tem ABS Tem airbag Para você Tem entrada pequenininha Tem parcelinhas menores Da quanto Maurício? 699 E palio Para você 1.0 Fire Economy Ano 2010 A entrada de 2.900 Você ainda divide no cartão O diretor Já está passando por aqui Já autorizou Sabe por quê? A parcelinha é baixinha Também de quanto mal? 679 É claro que dá Para você comprar Um carro bacana Como por exemplo Esse estilo Ele é Sporting 1.8 automático 2009 Teto E completão Entrada em parceria De quanto mal? 799 Tem também para você Utilitário Fiorino 1.3 Ele é furgão 2011 Carro à vistinha Quanto você consegue fazer? De 22.990 Para 22.990 E melhora aí Melhora um pouquinho Bem para hoje Não me dá uma chorada Nada disso Quanto dá para fazer? Fala lá para o telespectador O dinheiro dá para fazer Por 20.990 É isso aí Por quê? Aqui na Exclusive? É claro que dá É isso mesmo Se liga então Neste Fiat Bravo Tejet 1.4 Tem bancos em Coro E ano 2012 Entrada e parcelinha Pequenininha de quanto mal? 699 Se liga na Salveiro 1.6 De baixo KM completíssima Entrada e parcelas pequenininhas De 7.690 Barato demais Certo? Certo Se liga então Porque também temos uma opção Em fecho para 1.0 Super econômico Porque ele é atrativo Tem direção Tem vidros elétricos E ano 2013 A entrada Você vem na loja Dividindo o cartão Traz a sua moto A parcela é muito interessante Gente Você não pode perder de quanto Maurício? 6.990 Fiat Uno Para você Em 2014 Ele é vivace 1.0 Carro bacana Bom, bonito e barato é esse De R$25,990 Por quanto? R$22,990 E dá para fazer o negócio melhor? Dá para o negócio fazer Sem entrada ainda Caramba Gente É claro que dá Para você comprar o carro Ainda hoje Não vai ficar passando voltagem Não Vem para a exclusiva E comprar este Fiat Línea 1.8 Esse esse 2015 Completo e automático Entrada e parcelas De quanto amigo? R$779 É barato demais E vamos fechar então Em Ford De cá, se liga Ford de cá Para você meninada Que está aí tirando o CNH Um carro bacana É este mesmo E o preço Meu Deus De R$15,990 Por R$13,990 É barato demais Estamos em 2 Em 3 Avenida Independência Que número? Número 4.712 E lá na cidade de Itu? Altura do R$370 E telefone da loja? De Itu? Pode ser R$40,19 0000 E de Sorocaba? R$3,2,25 14,45 Agora O que a galera quer saber mesmo É o WhatsApp? É o 15998-151269 Fala de novo É o 15998-151269 Gente, essa loja é muito bacana Interessante Linda de morrer Tem vendedores simpáticos demais E você está aí curtindo o programa? Não fique fora dessa E vem para cá Porque aqui É claro que dá E aí meu povo Está aí ligadinho no Pense Alto Convido você a chegar aqui E entrar pela nossa loja A nossa mega unidade aqui de Sorocaba Que chegou para derrubar qualquer concorrência Faz o seguinte Liga agora 0800-100-7575 Uma loja ampla Totalmente climatizada Prontinha para atender você De Sorocaba e toda a região Meu povo A loja está aqui Esperando por você Para derrubar qualquer concorrência Isso mesmo Qualquer concorrência E é claro Cobrir qualquer oferta anunciada também Viu? E toda a minha equipe Estamos aqui Para cobrir qualquer oferta anunciada Hoje a promoção é a seguinte Amortecedor A partir de R$ 24,90 A peça Aro 13 A partir de R$ 129,90 E aro 14 R$ 179,90 Todos os aros Liga agora 0800-100-100-7575 O impacto A rede que mais peça no Brasil Vem para cá É no coração da cidade de Sorocaba Que as coisas acontecem Estou na Prêmio Multimarcas para você E é claro Com oferta então Se liga aí Porque eu vou falar de Polo 1.6 de motor MI 8 válvulas Eleflex 2007 Completíssimo A entrada Você negocia na loja E as parcelinhas de R$ 6,89 Agora Se liga então Neste Ford Fiesta 1.0 de motor Eleflex 4 portas 2008 Completíssimo Super bacana Esse veículo A entrada é zero É zero Para você E as parcelinhas de R$ 7,99 Então No item Para você também 1.48 Válvulas Eleflex 4 portas E completíssimo 2016 Carro lindo Maravilhoso A entrada é zero E parcelas Gente Dá um pulinho Na loja Faz uma negociação Que com certeza Hoje é o seu dia Como chegar aqui É facinho Coração da cidade R$ 7 de setembro E o WhatsApp da loja Que é importante demais Mais 15 981-900-158 É a premium Desde que a Top Car Deu início aos seus trabalhos Ela sempre prezou O atendimento ao cliente Os serviços prestados E principalmente A qualidade De seus produtos É esse o compromisso Da Top Car E hoje A Top Car Tem o nome de Top Car Sabe por quê? Porque além do serviço De alinhamento Balanceamento Suspensão Em que foi o fundamento Da Top Car Agora também Tem funilaria Mecânica Em geral É isso mesmo Que você ouviu Mecânica em geral Isso Mecânica Retífica do seu motor E também câmbio Por isso É uma clínica Do automóvel É um local Onde você vai vir Você vai ter segurança E tranquilidade Com o seu carro Você pode ter certeza Que vai estar Nas mãos De profissionais Capacitados E o que há de melhor Em equipamentos De tecnologia Top Então não perca a oportunidade Venha conhecer a Top Car Aqui na Avenida Doutor Armando Panuso Número 575 Ligue agora E faça um agendamento 4003-7505 Vou repetir 4003-7505 Top Car O maior O melhor E o mais completo De Sorocaba e região Trocar Financiar Ou comprar um carro Escolher aquele Que cabe no seu gosto E no seu bolso Com condições especiais Para pensionistas Produtores rurais Autônomos E aposentados Hoje você já pode Se programar Porque a Supreme Veículos Aguarda a sua visita E por falar em visita Te convido agora A conhecer os nossos carros Através da internet Supremeveículos.com.br Também no Instagram Twitter E Facebook Mas também Aquele cafezinho Com a nossa equipe É indispensável Então vem agora mesmo Para uma de nossas lojas Na Avenida Ipanema E para agilizar o processo Da aprovação Do seu crédito Você também poderá enviar Os seus documentos Para o nosso WhatsApp DTD 15 99689-6366 Num dos maiores complexos Do mundo automotivos Na linha de seminovos Está no ar para você A partir de agora Supreme Veículos É isso mesmo Aqui no programa Pincel Estou oferecendo a você Um dos melhores negócios Em seminovos É claro Vale a pena lembrar Que a loja Te propõe E dispõe a você Mais de 120 ofertas E você confere 100% desse estoque No site da loja Também vale a pena lembrar Que temos o nosso chat online Uma equipe altamente preparada Para te atender E é claro Da melhor forma possível Nós temos então A parte de consórcio Programado É isso mesmo Você já estipula Uma data de contemplação Para o seu veículo E fica feliz Porque você sabe Exatamente o dia Que você vem na Supreme Buscar o seu Super e Mega motor É isso mesmo Anote a primeira oferta De hoje Eu falo de Prisma LT 1.4 de motor Ele é em 2012 O carro bacana É este mesmo A entrada é zero E as parcelinhas São pequenininhas De R$ 549 Agora Crossfox Tem para você Aqui na loja 1.6 de motor Ele é flex 2007 Entrada de R$ 8.300 Você pode dividir E ir até 10 vezes Num cartão de crédito E parcelinhas De R$ 729 Eu tenho também Aqui na Supreme EcoSport Freestyle 1.6 de motor Bem bacana Esse veículo Ele é flex Ele é 2012 E a entrada Você vem Parcela Traz a sua moto Traz o seu seminovo Faz uma negociação Porque de parcela Você tem aí Um encaixe orçamentário De média De R$ 990 Gente Olha só Este Fiesta Aqui está na sua tela Ele é 1.0 Ele é flex Ele é 2012 A entrada é zero E as parcelinhas De R$ 499 Cabe muito bem No seu orçamento No orçamento De sua família Olha que bacana Este Foto Geração 2 Ele é flex 2012 Carro bacana Para mulherada Vermelhão Vai ficar lindão Aí com o seu batom Vai fazer sucesso A entrada É acessível E as parcelas São mais acessíveis ainda R$ 769 Cobalt Carro lindíssimo É este Cobalt Gente Olha só LS 1.4 Ele é flex 2013 Carro com entrada E parcelas De R$ 876 Tem o Onix Aqui para você A pronta entrega 1.0 LT Ele é flex 2016 Entrada e parcelas De R$ 990 Agora Fecha então Nas ofertas Então fica a dica Da Rita No Ford Car Gente Olha só Ele é flex Ele é 1.0 É 2011 A entrada é zero Você não consegue Orçamentar R$ 439 Para comprar o Ford Car É claro que consegue E sabe onde? Supreme Veículos É isso mesmo Aqui na loja Tem muita coisa acontecendo Vem para cá Hoje mesmo Vem fazer seu negócio Realizar o seu carro novo E como chegar Quem passa para nós Endreço É a minha amiga Andressa Chega aí amiga É isso aí Rita Supreme Veículos Com mais de 100 carros No estoque Vem agora Conhecer uma de nossas 4 lojas Na Avenida Ipanema Supreme Veículos Aguarda você Pensealto.com.br O melhor portal O melhor portal de classificados De veículos Da nossa região Comprar, vender Fazer a manutenção Do seu veículo E também A simulação da parcela Do seu novo carro Acesse agora www.pensealto.com.br E de volta na Bona Pneus Do seu lançamento Sai 80 reais 80 reais Promoção da semana Por 50 reais Sério? Isso mesmo 49 49 99 49 E você que sai ganhando Só que te garanto Que tem muito mais Que você pode aproveitar Da Bona Pneus Como chegar a facinha Avenida Itavuvu 2089 Telefone pessoal Ligar 15 3357 5807 Ou WhatsApp da loja 15 98801 1050 É isso aí Bona Pneus Com ofertas Impressionantes Para você Não sai daí Que já já Tem mais Bona Pneus Para você E aí gente A Impacto Chegou aqui Para derrubar Qualquer concorrência Impacto Franquias A rede que mais cresce No Brasil Traz serviços Diferenciais Para você Sabe como Olha aquilo ali Espaço Mulher Consultoras Especializadas Mulheres Para atender você Dona de casa Mãe de família Mulher trabalhadora E batalhadora Você tem vez aqui também Vamos fazer um atendimento Especial para você E também Um motorista Disponível Para atender você Te levar para onde você precisar Te buscar Levar o seu carro Ou seja Muitas facilidades Exclusivas Que só a Impacto tem Liga aí agora E agende o seu horário 0800 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 Aproveite Troque o seu pneu Aro 13 A partir de 129,90 E aro 14 179,90 Também tem pneus Para caminhonete No Aro 18 A partir de 439,90 Gente é muito barato E toda loja Em até 10 vezes Sem juros Vem para cá Porque eu vou te dar O melhor preço E a melhor forma De pagamento Chegamos aqui Para derrubar mesmo Qualquer concorrência Vem para cá agora Impacto Franquias A rede que mais cresce No Brasil Vem para cá meu povo Está cansado de ficar Procurando carros legais Por aí E não encontrar Ultimamente Está preferindo Ficar deitado No sofá Do que sair Procurar em lojas Que não valem E está tentando evitar A fadiga Ser que a Smart Veículos Em Sorocaba Oferece os melhores carros Com preços incríveis Procedência garantida Legal Quer mais? Então vamos lá Na Smart Veículos Com apenas R$ 299,00 De entrada Você pode comprar Do seu carro E ainda pode escolher Entre 3 benefícios Exclusivos R$ 299,00 E quais são Esses benefícios? Você pode escolher Tanque cheio Taxa de transferência Ou aparelho de som Uau R$ 299,00 De entrada Ainda posso escolher Entre essas 3 maravilhas Tchau, tchau Estou indo agora Para a Smart Isso mesmo Rapaz Seja inteligente Seja Smart Uno Vivace 1.0 Flex 2014 Entrada de apenas R$ 299,00 Consulte nossos planos Estrada Tranking 1.4 Flex 2010 Com direção hidráulica Vidros, travas elétricas E rodas de liga leve Entrada de apenas R$ 299,00 Consulte nossos planos Golf Blue Mountain TSI Só R$ 299,00 De entrada Consulte nossos planos Gol G6 1.0 Flex 2014 Completo Entrada e parcelinhas de R$ 599,00 Visite nosso site www.smartveículosmultimarcas.com.br 15996228777 É somente aqui no Ferreira Auto Peças Onde você encontra Um dos melhores atendimentos Uma das melhores qualidades Em peças e acessórios E é claro Um dos melhores preços De toda a região No Ferreira Auto Peças Tem tudo isso pra você É a Auto Peças Mais completa E por isso Ferreira Auto Peças Completa você Certo, meu amigo? Certo Fala aí, tem dica Pro cada espectador? Clientes que assistiram O programa Pense Alto Tem 10% de desconto Na compra de peças e acessórios E tem brinde, hein? Tem um brinde especial Olha, isso mesmo Portanto Se liga aí Tá curtindo a programação Corra pra cá agora mesmo E anote o WhatsApp da loja Contando com o disco Que entrega Fala aí, amigo É o 15996228777 É isso aí, Ferreira Auto Peças Completa você Top Car Centro Automotivo Aqui o seu carro é bem tratado O maior, o melhor e o mais completo de Sorocaba Não é à toa que recebe esse nome Produtos com qualidade, tecnologia de ponta E os melhores profissionais estão aqui Pra deixar o seu carro seguro e você tranquilo Aproveite a semana imbatível Top Car Com ofertas como esta Que você vai deixar o seu carro do jeito que você sempre sonhou Pneus aro 13 a partir de R$ 129,90 Pneus aro 14 a partir de R$ 179,90 E lembrando que em todos os serviços prestados na Top Car Você tem um ano de garantia Isso mesmo, um ano de garantia E se você encontrar preço mais baixo do que anunciado aqui na Top Car Traga que a Top Car cobre pra você no ato Top Car fica na Avenida Armando Panuzio, número 575 Ligue agora o telefone 4003-7505 Vou repetir 4003-7505 Top Car Centro Automotivo E de volta na Bono Pneus na Zona Norte de Sorocaba Avenida Itavumbu Esta semana também temos oferta em... Amortecedores Amortecedores Isso mesmo Gente, é o seguinte Eu faço a pechicha pra você fazer um bom negócio Então, a amortecedora não é o kit Amortecedor, quanto custava e quanto custa esta semana? Amortecedor do Corsa, o par original com 2 anos de garantia, R$ 480 Esta semana vai sair por apenas R$ 380 R$ 350 Faz R$ 350 R$ 350, gente Vale a pena lembrar que o pit stop é completo Mas fazer bons negócios é aqui mesmo na Bono Pneus Avenida Itavumbu 2089 Telefone pra ligar e já marcar o pit stop 15-3357-5807 WhatsApp 15-9-8801-1050 É, Bono Pneus Referência de pneus é aqui E aí, tá assistindo ao programa Pense Alto no SBT? O seu lugar certo é aqui no Impacto General Carneiro 1318 No melhor ponto da cidade de Sorocaba Liga agora 0800-100-7575 Uma loja ampla, totalmente climatizada Prontinha pra atender você A promoção de hoje é a seguinte Liga agora, porque o alinhamento é por minha conta E é alinhamento 3D, viu? O que há de mais moderno no mercado 0800-100-7575 Já aproveita, troca o óleo A partir de R$ 39,90 Também já aproveita e troca o seu amortecedor Gente, R$ 24,90 a peça do amortecedor Também tem pneu no ar o 15 A partir de R$ 199,90 Pneus novos, viu? Com 5 anos de garantia E são colocados sem custo nenhum no seu carro E toda loja em até 10 vezes sem juros Vem também conhecer o Impacto Prime É um espaço pro seu carro importado, viu? Impacto, a rede que mais cresce no Brasil Liga agora e vem pra cá São mais de 300 veículos em estoque Aqui no centro de Sorocaba Rua 7 de setembro, número 354 Estou falando de Auto 7 Veículos A maior loja do interior paulista Essa semana quem vai te atender vai ser o vendedor Oscar Qual é o WhatsApp, Oscar? 974012080 É isso daí Ou 15991754684 Tem o site também www.autosetveículos.com.br Começando hoje Civic LXS 1.8, ano 2007 Completíssimo banco de couro Kit multimídia e câmera de ré Apenas R$ 29.900 Entrada parcelada pra você no cartão cheque Ou boleto Aqui a gente negocia E as parcelas são fixas Só de apenas R$ 769 É isso daí 48 parcelas fixas de R$ 769 Tem também Crossfox 1.6, ano 2005 Completo menos ar Apenas R$ 24.900 Entrada também parcelada pra você no cartão cheque Ou boleto E parcelas fixas de R$ 699 Tem um no Vivace Duas portas, ano 2014 Também com airbag e ABS Apenas R$ 21.900 E plano pra você sem entrada Apenas 48 vezes de R$ 769 Tá procurando Corsa Classic ano 2008 Tem aqui também Apenas R$ 16.900 Pequena entrada parcelada pra você no cartão cheque ou boleto Aqui a gente negocia pelo WhatsApp 15991754684 E parcelas fixas apenas de R$ 589 Tem Palio LX 1.3 Flex, ano 2005 Com direção hidráulica e ar-condicionado Apenas R$ 15.900 Entrada parcelada pra você no cartão cheque ou boleto E parcelas fixas apenas de R$ 469 É isso daí Apenas 48 parcelas de R$ 469 Tem Peugeot 206 1.4, ano 2005 Com direção hidráulica e vidros elétricos Apenas R$ 12.900 Entrada parceladinha pra você no cartão cheque ou boleto E parcelas fixas apenas de R$ 380 Tem Logan Autentic 1.0, ano 2015 Com direção hidráulica, airbag e ABS Apenas R$ 32.900 E plano pra você sem entrada Anota aí Plano pra você sem entrada Apenas parcelas de R$ 989 Tem também ideia LX 1.4, ano 2008 Completíssima Apenas R$ 23.900 Entrada parcelada pra você no cartão cheque ou boleto E parcelas fixas de R$ 659 Tem Palio Fire, duas portas, ano 2007 Apenas R$ 14.900 Entrada parcelada no cartão cheque ou boleto E parcelas fixas apenas de R$ 480 É isso daí Apenas 48 parcelas de R$ 480 E pra finalizar tem Zafira Elite Automática, ano 2009 Completíssima Apenas R$ 32.900 Entrada parcelada pra você no cartão cheque ou boleto Aqui a gente vai negociar pra você É só ligar na loja agora R$ 32.3.3.3.0.4.6.8 E as parcelas são fixas apenas de R$ 699 É isso daí, Auto7 fica aqui no centro de Sorocaba Qual o endereço, Oscar? Rua 7 de setembro, número 354 É isso daí e o telefone? R$ 32.3.3.0.4.6.8 WhatsApp, pessoal, anota agora 974012080 E tem o site pra quem quer consultar todo o nosso estoque www.autosetveículos.com.br É isso daí Não esquecendo que pelo site você pode fazer sua análise de crédito online É isso daí Acesse o site www.autosetveículos.com.br E faça sua análise de crédito na hora É isso daí Auto7 Veículos, mania de vender mais barato E de volta na Bono Pneus Na Zona Norte de Sorocaba, Virita, Vuvu Estamos com o direite número 1 da Rede Ricard Tudo bem, amigo? Tudo bem de novo, né? Porque a gente tá todo dia junto Caramba, sabe por quê? Porque eu sei o que funciona Eu sei o que é bacana Bono Pneus, espero você essa semana Com promoções em alinhamento e balanceamento É isso mesmo Então, fala aí pra nós Quanto custava e quanto você vai fazer? Alinhamento e balanceamento sai R$ 80 R$ 80 Promoção da semana por R$ 50 Sério? Isso mesmo R$ 49 R$ 49,90 R$ 49, e você é que sai ganhando Só que te garanto que tem muito mais Que você pode aproveitar da Bono Pneus Como chegaram a facinha Avenida Vuvu? R$ 2089 Telefone pessoal ligar R$ 1533575807 Ou WhatsApp da loja R$ 1598801 1050 É isso aí, Bono Pneus com ofertas impressionantes pra você Não sai daí Que já já tem mais Bono Pneus pra você Top Car Centro Automotivo O maior, o melhor Sem dúvida nenhuma de Sorocaba em toda a região Volta pra trazer a semana imbatível Com ofertas e descontos Pra você deixar o seu carro seguro E você mais tranquilo Top Car Centro Automotivo Ligue agora e já agende o seu horário R$ 4.00375505 Eu vou repetir R$ 4.00375505 Aproveite ofertas como esta Pneus aro 13 A partir de R$ 129,90 Amortecedores O par instalado R$ 79,90 Tá esperando o que? E em todos os serviços prestados Você tem garantia de um ano E ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros É isso mesmo que você ouviu E trazendo o seu carro Aqui na Top Car Você ganha a inspeção de 30 itens gratuitamente É isso mesmo Você não paga nada 30 itens inspecionados pela Top Car Com que há de melhor em tecnologia Está aqui na Avenida Dr. Armando Panuzzi Número 575 O telefone Ligue agora 4003-7505 Estamos esperando você E o WhatsApp da loja 15 998-236726 Você está afim de ampliar a sua renda mensal com Uber? Olha um carro super interessante pra você Se liga no XC4 Ano 2010 Este carro bacana completo de motor 1.6 GLX Ideal pra você fazer um plus aí de renda mensal Também eu tenho aqui na loja Um Gol Ano 2010 GS Parcelinha que cabe no seu bolso De R$ 625 e com entrada de R$ 2.500 É Emelino Matarazzo E não perca tempo Anote o WhatsApp 15 998-236726 É a CN E agora aqui na Auto Set Class Eu, Danilo Colombo Vou apresentar pra vocês A nossa equipe de atendimento online São quatro vendedores preparados Para facilitar a sua vida Eles vão esclarecer todas as suas dúvidas E te passar todas as informações na hora E olha o que a equipe web preparou pra você essa semana Com apenas R$ 1.500 de entrada Você já vai conseguir comprar o seu carro novo E o melhor de tudo Você só vai começar a pagar esse carro em outubro É isso mesmo Agosto e setembro Por conta da Auto Set Class E você só começa a pagar esse carro em outubro Olha as nossas ofertas C4 exclusivo em 2010 Carro completo, completo Bancos em couro Ar digital E câmbio automático Só com uma pequena entrada Você vai pagar R$ 798 de parcela nesse carro E lembrando Parcelas a partir de outubro Classic 2005 Life Rodas de liga leve Com uma entrada de R$ 1.500 Você só vai pagar em outubro R$ 499 de parcela E olha o que a gente tem aqui na Auto Set Class Up TSI O carro mais procurado do mercado Mais econômico e mais potente Só aqui na Auto Set Class Esse você vai ter que ligar pra gente Pra conferir o preço dele Temos também um no Vivace 2014 Sem entrada E você só vai começar a pagar esse carro A partir de outubro Só aqui na Auto Set Class Então olha como é simples e rápido Você vai entrar na nossa página do Facebook Auto Set Class Ou no nosso site www.autosetclass.com.br Vai fazer a sua pesquisa Encontrou o carro que você procura Vai chamar no nosso chat de atendimento online Ou no WhatsApp que está aí na sua tela agora Quem vai falar com você essa semana É o vendedor Reinaldo É isso aí Danilo Eu sou o Reinaldo Vendedor Online E se você gostou de uma dessas ofertas Mande agora a sua mensagem Que irei lhe atender Temos mais de 500 veículos em estoque Entre no site www.autosetclass.com.br Meu WhatsApp é 15991754959 A Auto Set Class A sua garantia E um bom negócio E de volta a Bono Pneus Aqui no Maxi Shopping Jundiaí Agora é hora de cuidar do seu veículo Portanto tem serviço pintando para você E agora nós vamos falar do que Henrique? Pastilhas de freio É isso aí E aqui é claro Você conta com uma segurança E uma equipe altamente treinada Que cuida muito bem do seu carro Na semana anterior Quanto custava? 99,90 E esta semana pelo programa Quanto Henrique? 49,90 É facinho, facinho Chegar aqui Maxi Shopping Jundiaí Endereço Avenida Antônio Frederico Zanã Número 6000 E para marcar o Pit Stop 44971332 Na Prestadora 11 E também o WhatsApp Que é muito importante 947065769 É isso aí Bono Pneus Referência de Pneus É aqui E para marcar o Pit Stop Transcrição e Legendas Pedro Negri